Olá, está começando mais um JornalCraft, a nova série do canal onde você vai ficar por dentro de tudo o que acontece dentro do Minecraft. E a Mojang acabou de enviar um snapshot da nova versão 1.10 do Minecraft. Foram divulgadas algumas imagens de suas possíveis relações com novos mobs, blocos e até estruturas dentro do jogo. Até agora, baseado na snapshot 16w20a, sabemos que foram adicionados um novo urso polar que pode ser pacífico ou não, dependendo da companhia do seu filho. E aproveitando que nós estamos falando de neve, também foi adicionado um novo esqueleto que dispara flechas com lentidão. E muitos estão dizendo que essa nova atualização foi feita com foco no Nether. Nessa nova snapshot pode-se perceber a aparição de alguns Endemans no Nether. Também dentro do Nether foram adicionados na versão 1.10 novos blocos e novas estruturas. Como esse bloco que ao passar em cima, você aparentemente queima seus pés e vai perdendo alguns corações de sua vida. Agora, vamos entrevistar um jogador de Minecraft para saber qual é a sua opinião sobre essa suposta nova versão dentro do jogo. Sabe, essa nova snapshot vai proporcionar aos players que não rodam modpacks no PC maiores aventuras no jogo. Então é isso, nós vamos ficando com essa entrevista por aqui. Eu espero que todos vocês tenham gostado. As próximas notícias do Minecraft 1.10 você fica sabendo aqui no canal. Não se esqueça de deixar um like também. Todas as redes sociais estão aqui embaixo na descrição. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!